A vida antes das redes sociais. Você se lembra como era a sua vida antes das redes sociais? Sem se preocupar em passar horas, ficar ali olhando, vasculhando e perdendo tempo. Eu sei que tem muita gente que trabalha com isso, que vende produto, etc. Ok, mas fora isso, você vem falar pra mim que você entra ali só pra comprar produto? Você fala pra mim que vive... Não, não. A vida antes das redes sociais era perfeita, cara. Pura, verdadeira. E agora eu tomei essa decisão e eu falei com Deus, eu não preciso disso. Mesmo que se eu fosse uma pessoa pública, figura pública famosa, eu não sou. Graças a Deus. Eu não tenho esse fardo, deve ser muito horrível pra quem tem esse fardo. E agora eu entendo também muitas pessoas famosas que não têm redes sociais. Atores, cantores, enfim. E como essas pessoas vivem, vivem felizes, anônimas, né? Vivem a vida real, cara. A vida sem a rede social. A verdadeira vida. Aqueles lançamentos que você conhece ao vivo, que você conversa ao vivo. A verdadeira vida. Ah, Hudson, mas eu conheci minha mulher, meu marido pela rede social. Ah, eu conheci tal pessoa pela rede social. Cara, que bom. Mas foi isso, acabou. Se foi isso o propósito, acabou. Não tem mais nada. Ah, mas eu uso como álbum de fotografia pra postar foto. Tá bom. Mas você fica vendo a vida das outras pessoas. Você vê a história, você julga. Você vê uma foto que toda pessoa postou, o corpo dela, você julga. Não adianta. Todo momento tá julgando, julgando. E se você for parar pra pensar, você perde horas em redes sociais. Eu tô falando de todas as redes. Todas, todas, todas. Todas as redes sociais. E você perde hora, você perde tempo, você perde foco. E qual que é o nosso foco aqui na Terra? É tá concentrado em Jesus. 24 horas. Ah, Hudson, mas é impossível. É impossível porque a gente não se esforça. É impossível porque a gente tem outras prioridades. Essa é a verdade. Eu não sou perfeito. Eu errei muito. Eu cheguei no fundo do poço pra entender isso. E eu entendi isso porque eu já vivi assim. Desprendido de rede social. Desprendido disso. A minha vida era mais leve. A minha adoração era constante. A minha busca por Deus não tinha distrações. E isso faz todo sentido hoje. Eu desafio você. A pensar. Não a fazer o que eu tô mandando você fazer. Porque cada um pensa de uma forma. Cada um age de uma forma. Mas a pensar. O desafio é você pensar. E tirar tudo da sua vida. Que distrai você. De estar no centro da adoração. No centro da vontade de Deus. No centro da vontade do Senhor Jesus. E começar a olhar. O tempo que você pega o seu celular. Pra querer ficar vendo o Tik Tok. E o Takan. E o Twitter. E qualquer outra rede de plataforma. E as pessoas que você tem na sua vida. Perto de você. Que você não conversa mais. A única pessoa que pode justificar isso. É uma pessoa que mora sozinha. Tem amigos que moram sozinha. E eu até concordo ter rede social. Pô. Você que mora sozinho. Você vai conversar com quem? Você não tem ninguém. Aí até eu entendo. Agora. Perder tempo com isso. Mas. Pra descartar família. Descartar amigos. Pai, mãe. Relacionamentos. Até minha mãe hoje. Cara. Minha mãe vive no WhatsApp. Não sai do WhatsApp. A gente não tem mais uma vida real. A gente não tem mais relacionamento real. É tudo momentâneo ali. Passa cinco minutos. Todo mundo tá pegando o telefone. Todo mundo precisa do telefone. Hoje eu só vou usar o YouTube, cara. É só o YouTube. E quem tem meu telefone. Ou quiser falar comigo por e-mail. Isso eu abri o meu olho de uma forma, cara. Totalmente. 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 Fora os outros riscos que eu cometi. Que as pessoas mais próximas de mim não conhecem. Então quando você tá cego. Você acha que tudo. Tá liberado. Pra fazer. Pra conversar. Que todo mundo te ama. Que todo mundo quer seu bem. Que todo mundo é seu amigo. Que todo mundo vai te ajudar. Não, cara. A gente tem que ser. Cristianismo é radical, cara. Tem que ser radical. E você tem que cortar todos os maus pela raiz. Né? Que a Bíblia fala. Se algo te faz errar, corta. Ah, mas a rede social não me faz errar. Que bom, cara. Que bom. A rede social não me faz perder a adoração com Deus. Que bom, cara. Que você seja forte assim. Igual você tá falando. E que o tempo que você fica rolando foto lá e perdendo tempo vendo story. Você também seja assim na oração, na adoração. Na busca por Deus. Eu acredito quando a pessoa fala que não perde tempo na rede social. Só que você falar pra mim que você tá ali vendo foto, vendo foto, vendo foto. E aquilo faz você orar, faz você adorar, faz você buscar. Se isso for verdade, aí é você e Deus. É só isso. Existe vida melhor fora da rede social. Como minha esposa sempre falou. Não tem nada melhor do que ser anônimo. Não tem nada mais feliz do que viver uma vida simples. E com a família. Sem essa neura de fazer sucesso. Sem essa neura de... De bombar. Porque tem pessoas famosas que não conseguem comprar um pão na esquina. Isso é muito triste. Ficar esse negócio de fama. E é isso, cara. E agora minha vida só vai ser YouTube. Postar vídeo aqui e acabou. Minha rede social. Minha plataforma YouTube. Minha rede social. 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 Minha rede social.